Como é que é, Porto e Pipo? Make some noise! Bem-vindos à discoteca Pai Nervoso! Eu sou o Vigê Arlindo e vou deitar esta casa abaixo! Atenção-me só, prometo que esta noite vai ser inesquecível! Vai ser unforgettable! Vai ser uma night para relembrar forever mesmo! Para sempre! Ah, dear! Pai Suíça, eu liso mais vida! Eu disse vai viver! Faço brinde! Life linda, tem gás vivo! Mas há mais que isto! Life Kiss! Que idade Cristo! Está mais que vista! Que idade Cristo! E nisso mais bichos! Só me faz triste! Acerto menos faz mais ainda! Então liga-me! Estás linda! Mas hai de mim! Eu tornarei minha quer paz! Nada que vinha com o colar de brilho antes de olhar que brilho era um lar! Meu boy na Suíça é isso que ele tem lá! Já disse ao David a visita então! Eu também quero a vida! Tens a vida! Tem a vida! Você nem sabe se já foi tão fácil! Fênix disse-me não tarda a dar merda! É bonito se acaba a marca! Eu já vi cara que não parte um prato! Vou a roubar-me com um prato à parte! Alface! A menos que eu falo só com almofada! Pensar em que eu falo que não sou automático! Costas-te para a parede onde eu almoçado! Bounce! Me, honey! Veio de fisgo com tu, baby! Sem as birras que tu tens! E ele fica porque tu tens-lhe! Meu feeling em nenhum love! Hoje é puro love! Porque tu é justo antes! Ontem era uma cu grande! Hoje é crua mal com um cu grande! And I guess that's life! A Sinatra fazem grata mas fazem partner! Time passa e não vai para trás! Eu quero calçar-lhe uns chapates! Michael! Cargo mais dor! Mais life no meu cardápio! Meu troco é como plan de life! They wanna dread I love you! And I hope they love you! E seja o que for que... Don't vote! Real it in your heart! And my fucking feelings! X! Ey! 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 I'm giving you love for love! If you want me, can I stay! I'm giving nothing away! It's gotta be love for love! I'm giving you love for love! Eyyy! giants! You know! lokifun Obrigado.